O título da palestra é Masters of the Universe Mobile, então eu já fui lá, lembrei da minha infância, fui atrás desse login aí do Masters of the Universe e fiz uma brincadeira. Aqui é bastante simples e bastante direto ao ponto, eu na verdade vou passar por cinco etapazinhas, pequenas etapas para dar um recado para vocês sobre a minha visão aqui do mobile e do e-commerce. Primeiro a gente fala que o mobile é o futuro do varejo e aí eu já ouso discordar que o mobile não é o futuro do varejo, ele é o presente e vou convidar um conhecido nosso aqui para falar um pouquinho sobre isso. A banda larga móvel é um serviço ao qual os brasileiros aderiram com enorme entusiasmo, os preços ainda assustam, mas devem cair. Simone não abre mão de estar conectada até no trabalho. Não dá, não consigo ficar sem. Rafael também não sai de casa sem o aparelho. Tem os e-mails pessoais, os e-mails da empresa, o dia inteiro, faz parte da vida hoje em dia já. Um estudo mostra que a banda larga móvel é o serviço que mais cresce no país. Já está à disposição de 84% da população. Em 2010, o Brasil tinha 20 milhões de aparelhos conectados. No ano passado, o número dobrou. É como se 38 pessoas por minuto chegassem para navegar. Somados os dois primeiros meses deste ano, já são 47 milhões de acessos. 2012 deve fechar com 70 milhões de celulares e tablets com banda larga. Especialistas em telecomunicações dizem que os números poderiam ser ainda melhores. Eles apontam uma barreira para o crescimento da internet móvel no país. Os preços dos aparelhos, de acordo com o estudo, são os mais caros da América Latina. Por causa dos impostos, o smartphone brasileiro é até 40% mais caro. Vinícius quer comprar um tablet. Entrou na loja, pesquisou vários modelos, mas desistiu ao ver os preços. A ideia é por qualquer alternativa. Ou a gente, sei lá, algum amigo vai viajar, pede para trazer junto, ou mesmo em viagem, porque se você saiu do Brasil, você já consegue preço melhor. O especialista diz que a tendência no Brasil e no mundo é de queda nos preços, porque a produção e as vendas de aparelhos devem aumentar. E a competição entre as operadoras também pode derrubar o custo dos planos. O mercado brasileiro de celular está entre os cinco mercados mais competitivos do mundo. A gente tem quatro operadoras com cobertura nacional e uma quinta chegando até o final do ano. Então, assim, essa é uma matéria do ano passado, mas se a gente atualizar a planilha de uso de celular, efetivamente, aqui em janeiro de 2003, a gente já tem 262 milhões de linhas habilitadas. E parte disso é o fato de que as pessoas têm mais de um aparelho, mas a grande culpada dessa história de a gente ter tanta linha de telefone de aparelho celular no Brasil são as promoções das operadoras. Então, quem realmente tem muito celular aqui não é rico no Brasil. É justamente as classes menos favorecidas, as classes mais pobres. Porque, como de tim para tim é de graça, de vivo para viva é de graça, de claro para clara é de graça, as pessoas têm uma linha em cada uma, todas pré-pagas, e ficam falando de graça entre as mesmas operadoras. Você tem aqueles aparelhos que têm quatro chips, ou então a pessoa simplesmente troca de chip enlouquecidamente. Isso é que explica a gente ter 199 milhões de brasileiros e 262 milhões de linhas de aparelho de telefone celular no Brasil. Quando a gente fala de usuários de banda larga, móvel, a previsão era chegar a 70 milhões, do Jornal da Globo, e a gente chegou a 67 milhões de pessoas acessando a internet móvel. E reparem o seguinte, terminal de dados, quando a gente fala 3G e não 3G, está dando aqui aproximadamente 20 milhões. Ou seja, a gente tem aqui em cima 53 milhões de pessoas acessando a internet através de dispositivos móveis. Isso é 53 milhões. A internet fixa no Brasil, chamada fixa, tem 97 milhões de pessoas. Então não é que vai chegar, isso já chegou. Já chegou, já é a realidade. Qualquer um, quando olha as estatísticas de acesso dos portais, dos sites que vocês trabalham, quando a gente está falando de e-commerce, vocês já reparam que pelo menos 10 a 15% dos acessos móveis aos sites, dos sites, os acessos aos sites que vocês são feitos por dispositivos móveis. Quando a gente vai para aplicativo, é um pouquinho menos. Eu tenho hoje, pelos dados do Flurry, em torno de 19 milhões de pessoas no Brasil, entre iOS e Android, usando aplicativos. Mas a gente tem que pensar que mobilidade não é aplicativo, mobilidade é efetivamente acesso à internet móvel. E cada vez mais, a matéria dizia que os preços ainda estavam muito caros, mas a comparação não é contra o celular, a comparação é contra o computador. Porque a lógica aqui, a principal coisa que os brasileiros gostam de fazer no dispositivo móvel é acessar a rede social. E a maneira que as pessoas tendem a acessar a rede social, antes do mobile chegar, a maneira que eles tinham era através de lan house. E a conta da lan house é aproximadamente R$ 1,50 por hora. E você tem planos de dados hoje no Brasil, onde você paga R$ 39,00 o dia, R$ 29,00 o dia, R$ 25,00 o dia, ou R$ 9,00 o mês. Então as pessoas deixam de usar as lan houses, não compram o computador, e compram o celular. E já tem muito internauta móvel hoje em dia, que só acessa a internet através dos seus dispositivos móveis, e não mais através dos computadores. Então é um movimento muito interessante de a gente prestar atenção. Essa é a parte número um. Parte número dois. Então a gente entende que tem um monte de gente que já está acessando via dispositivo móvel, mas o que eles estão vendo quando eles entram no site, no nosso site? Aqui são alguns sites de e-commerce, de varejo, de supermercado, delivery, onde a gente vê o site no computador e o site no iPhone. A primeira preocupação que a gente tem quando a gente está fazendo site para o iPhone é tirar o flash, porque no iPhone não aparece flash, e essa briga, que foi uma grande discussão lá atrás, a gente vê que o HTML5, efetivamente, ele hoje é predominante. Mas o fato dele caber no celular não significa que essa é a melhor solução. Ele simplesmente cabe ali. E mais ou menos, a gente vê aqui mais um outro caso de um ou outro player de e-commerce. Isso não necessariamente está super atualizado, pode ser que alguns desses já tenham virado a sua versão mobile, mas, via de regra, era o que estava acontecendo. E não só eu tenho essa preocupação do site móvel, como começa a ter uma grande preocupação do sistema operacional. Porque a hora que a gente fala que a gente vai para o mobile, o que eu faço? Eu faço o iOS, faço o Android, faço o Windows 8. Independente se você vai para o aplicativo ou não, o que a gente precisa se preocupar é com a visualização adequada ao mobile. A solução que a gente tem aqui, mais simples, quando a gente está falando de comércio eletrônico, independente de qualquer coisa e mais direta, é efetivamente a adaptação dos sites para os dispositivos móveis. Quando a gente fala adaptação, não é formato, é contexto. O que o cara está fazendo quando ele está acessando o site, o nosso site, através do dispositivo móvel? Em que situação ele está? Será que é a mesma de quando ele acessa através do computador? Ele certamente está em uma situação diferente. Então, o que a gente mostra para ele deveria, a priori, ser uma coisa diferente da que ele vê no computador. A gente tem que pensar e entender a situação e o contexto onde ele está. Então, a preocupação com a visualização dos nossos e-commerce, das nossas lojas, digamos assim, é absolutamente fundamental para a gente não desperdiçar ou não rechaçar toda essa massa de gente que já está começando a acessar as nossas propriedades. E aí vem o terceiro ponto, que é o que as pessoas estão buscando quando elas estão no mobile. Qual o contexto? O cliente está em movimento quando ele está acessando o Atavés do mobile. Provavelmente ele está sem tempo, está com pressa, está no transporte, está no elevador, na sala de espera. A interação no mobile é mais difícil. Os níveis de navegação que você tem para chegar em um determinado produto deveriam ser menores. Então, por que ele está entrando naquele site móvel naquele momento? O que ele está procurando? Então, tem coisas bastante simples, como listas prontas, não pedir o login de novo quando a pessoa está acessando através do dispositivo móvel, mas você pode pedir uma confirmação lá na frente para garantir a segurança. Cartão de crédito guardado com o verificador de código de segurança no final não guardado para você validar que é a pessoa. Carrinhos de compras simples, os processos ágeis. A gente tem que entender que as pessoas estão acessando cada vez mais desses dispositivos, mas o contexto é completamente diferente. E a gente começa a ter situações bastante interessantes, muito funcionais. O caso do ingresso.com, na minha experiência pessoal, é um dos serviços que eu mais uso hoje em dia em sites móveis. Eu compro muito mais ingresso através do aplicativo, na ingresso.com, e poderia ser o mobile site tranquilamente, no meu caso eu estou usando o aplicativo, do que através do próprio portal na web. E o processo é absolutamente, a parte dos assentos talvez seja um pouquinho mais complicada, mas você consegue ampliar. O resto todo é muito simples, o cartão de crédito já está pré-guardado, você só tem que colocar o código de verificador, e o contexto é perfeito, porque você imagina que muitas vezes a decisão do cinema é feita no meio de uma outra situação. Você está indo jantar, resolve ir ao cinema. Você está de tarde, na rua, no fim de semana, você resolve ir ao cinema. Então, poder comprar no caminho, através do celular, é uma solução muito bacana, e nesse caso está muito bem adequada. Uma outra turma que está fazendo isso muito bem são as companhias aéreas. Então, a TAM, por exemplo, tirou o aplicativo da loja deles. Outro dia, inclusive, eu reformatei o telefone, troquei de telefone, e fui baixar de novo o aplicativo da TAM, uso muito o TAM e Go, e eu tinha o aplicativo da TAM no aparelho antigo, e não achei. Fiquei um pouco perdido, fiz até um comentário, uma crítica construtiva, que eu achava que, na verdade, a TAM até deveria ter deixado um aplicativo para dizer que eles não tinham mais aplicativo, porque a loja, o iTunes Store, ele acaba sendo uma... o Google Play, acaba sendo um marketplace, às vezes você procura o aplicativo só ali, não procura em outro lugar, então talvez fosse interessante ter um aplicativo para chamar o site, só para avisar. Mas o fato é que o mobile site resolve muito bem, e no final das contas, eles fazem uma integração no iPhone, do mobile site com o Passbook, e a solução de cartão de embarque acaba sendo muito bacana. Do mesmo jeito que no site web, isso funciona. Mas vejam que a situação é completamente diferente, isso aqui é um marketplace, você está falando de ofertas, tem todas as informações da TAM aqui disponíveis, enfim, que podem interessar as pessoas, e quando você está falando de mobile site, a primeira coisa é uma consulta ao seu bilhete, aqui está informações sobre o voo, fale com a TAM por algum motivo de... enfim, qualquer emergência, consulta e compra, e o check-in, que é uma das coisas mais prováveis que alguém vai fazer usando um site móvel. E aí a gente vai para o quarto ponto, que é a otimização da experiência mobile, da experiência, e falando de mobile apps. Qual é a grande diferença de site móvel e aplicativo? É uma coisa que muitas vezes a gente se pergunta. Cada vez menos existe diferença. E esse, inclusive, é um problema, é uma questão até de negócio, que começa a preocupar um pouco, porque tem toda uma cadeia aqui de valores, e uma cadeia de business calcada em cima dos aplicativos. Ou seja, o desenvolvedor, e a gente tem tantos aplicativos disponíveis no mundo, porque o desenvolvedor está incentivado a desenvolver o seu app, colocar ali na loja, vender, ganhar com isso. um grande marketplace, muito interessante para quem desenvolve o aplicativo. Mas, a rigor, os sites móveis, para muitos efeitos, podem dar conta de praticamente 100% das coisas que um aplicativo daria. Coisas que um site móvel ainda não consegue fazer, mas muito em breve poderá fazer. Acionar a câmera. É uma das coisas que ele não faz ainda. Geolocalização, já começa a conseguir fazer. Giroscópio. Acelerômetro. Tem algumas coisinhas que são funções de hardware dos aparelhos que os sites móveis não conseguem fazer. Mas, muitas vezes, e quando a gente está falando principalmente de e-commerce, provavelmente você não precisa disso. Então, na dúvida do vou para um aplicativo A, vou para o aplicativo B, você pode ir simplesmente com o site móvel e resolver o seu problema. E tem soluções, inclusive, que é desenvolver o seu site móvel e depois lançar aplicativos que, na verdade, são o teu site móvel encapsulado. que resolve a questão do marketplace que eu estava falando da TAM. Quer dizer, quando eu vou na loja da Apple procurar pelo aplicativo da TAM, quando eu vou na loja do Google procurar pelo aplicativo da TAM e eu não encontro, eu fui para o Twitter perguntar, porque eu não sabia onde procurar. Claro, inclusive, como o Google ainda estava indexado, eu ia, procurava, dava o aplicativo da TAM no iTunes e, na hora que eu clicava, eu não encontrava. O que aconteceu? E aí, fui para o Twitter e vários amigos rapidamente me disseram, eles tiraram, está agora só o site móvel. Mas uma solução, nesse caso, poderia ser ter o aplicativo no iOS, ter o aplicativo no Google Play e ter o site móvel, sendo que é tudo a mesma coisa. Basicamente, ele está encapsulado dentro dessa estrutura. E aí, quando a gente fala de aplicativo ou quando a gente fala de solução mobile, tem pequenas coisas que são uma revolução. Uma revolução. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. quem usa o iPhone ou o Google, o Android, etc., para pagar a conta? Levanta a mão, só para eu ver. Código de barra. Já tem 50%. Quem não conhecia isso aqui, leitores de código de barra? Tá, ok. Uns 15%. Então, é o seguinte. Você está lá no seu internetbank, no seu computador, chega o código de barra, tem que digitar aquela prenga, de 14, 16, 25 algarismos, infernal, pequenininhos, e, de repente, você coloca uma funcionalidade no aplicativo do banco e acabou esse problema. Então, assim, e muda a forma como você usa a sua relação com o banco ou a sua relação com aquele serviço. A partir do momento que se insere uma funcionalidade no aplicativo, muda o comportamento. Porque agora, ao invés de você ter que digitar, você simplesmente abre a câmera e o aplicativo lê o código de barra para você e já transfere ele para dentro da linha de pagamento do banco. Então, tem determinadas funções, e aqui eu volto muito para a questão do serviço, a gente precisa entender o contexto das pessoas, eu preciso entender o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, principalmente quando eu estou falando de mobile, porque entender isso e proporcionar determinados serviços é uma mudança de vida para as pessoas. Absolutamente radical. e, claro, você com isso consegue, colocando determinados serviços e determinadas funcionalidades, mudar toda uma relação que você tem entre cliente e empresa. Então, é interessante ficar sempre alerta nisso. Isso foi uma coisa que, eu não me lembro qual foi o primeiro banco que fez, mas imediatamente todos os outros começaram a fazer a mesma coisa. Outra coisa é entender que quando a gente está falando de e-commerce ou mobile commerce ou qualquer coisa transacional dentro do universo mobile, a gente sabe que o cliente pode estar em qualquer lugar, inclusive na loja física. E muitos de vocês que trabalham com operações casadas de varejo virtual e físico sabem que o cara vai na loja, Fast Shop é uma mestre de fazer isso, o cara vai na loja, olha o preço no site, da Fast Shop ou no site de um outro cara, você vai lá, quer ver uma máquina de lavar, vê a máquina de lavar pessoalmente, porque eu ainda, acho que vou demorar comprar uma máquina de lavar sem ver, mas acho que tem muita gente que já compra, mas normalmente você vai no showroom, olha a máquina, achar ela legal, volta para a internet e procura. Só que você não precisa mais em casa procurar, você puxa o seu telefone e procura ali na hora. Isso como é que reflete? Isso começa em um reflexo onde o gerente da loja, o vendedor da loja, começa a ter que ter uma capacidade de negociação para poder competir com o preço da internet naquele momento. Mas além disso, o cara pode estar na sua própria loja e quando eu estou falando de um aplicativo de mobile commerce, eventualmente eu posso fazer com que o cara não concorra comigo, mas com que a experiência dentro da loja fique mais interessante pelo fato de ele ter um aplicativo meu no bolso dele. quando a gente está falando desse casamento, o que eu estou pensando aqui dentro de um supermercado, por exemplo? Mais informações, compras sem carrinho, a rigor eu não preciso, eu poderia, por exemplo, num processo de shopping ou de delivery, simplesmente ir lá com o meu leitor ou de código de barras ou de QR Code, selecionar todos os produtos que eu quero e mandar entregar em casa. Se eu for fazer um delivery, por exemplo, que é muito comum, às vezes você vai no supermercado, mas você manda entregar em casa. Por que eu preciso pegar absolutamente todos os produtos, botar no carrinho, fazer fila, pagar aquele negócio e depois pedir para os caras colocarem em uma caixa e mandar entregar em casa? Não faz sentido nenhum. É ruim para todo mundo. É ruim porque eu preciso do trabalho de, enfim, claro que o trabalho de empacotar ou de selecionar os produtos em algum momento precisa ser feito, mas assim, caixa, fila, tempo desperdiçado para todo mundo, mas às vezes a gente tem o prazer de ir para a loja e é importante que a gente vá para a loja porque o contexto de visita física dentro da loja é completamente diferente. A experiência de shopping é muito diferente. Mas, eventualmente, eu posso usar o próprio aplicativo do nosso aplicativo de e-commerce para ajudar na compra física, com compra sem produto, compartilhamento, geolocalização e outras coisas. Acho que foi em 2011, quando eu estava na Ponto Mobi ainda, a gente formatou, desenvolveu um serviço junto com o Pão de Açúcar bastante interessante, chamado Qualidade Desde Origem e o que eu queria mostrar para vocês aqui com o uso de QR Code do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, o maior retail company no Brasil, criou o Qualidade at the Source program. O programa's aim é a monitor food production, providing customers com a garantia de qualidade de produtos com a reliable source. In addition, it establishes high standards for the manufacturing process, pesticide control, and also prevents child and slave labor. Objective, to present the program to customers, bringing confidence and credibility. Instead of creating a big media campaign, we brought the complete program to supermarket stores, impacting customers at the exact moment when they were evaluating products' quality. QR Codes were printed on several organic product packages throughout 500 supermarkets, part of Grupo Pão de Açúcar in the country. After scanning the QR Code, customers were directed to the product's profile via mobile site where they could access online data such as where it was produced, harvest date, farmer's profile, plantation photos, date of production, and delivery to shelf. There are currently over 650 products and 450 producers registered in the program, each with a unique profile accessible by QR codes or directly via mobile site's URL. Results. Monthly, over 5,000 QR codes are scanned. But for Grupo Pão de Açúcar, the main result was done. The first step to build even better Brazilian manufacturing processes. Here, in fact, there is a context interesting, because you are buying a product organic, which, theoretically, is coming to your table, and the QR Code gives you information of the product, when that was collected, where it was collected, in which farm, things that only the mobile with the QR Code within the experience of the store can give you because you are with the product in hand, you will not see it at home, and for the people who buy organic etc., products fresh is a cool thing. It's a cool example of a thing that is very simple that you can do using the QR Code. Here, you don't need to have an application developed for the establishment, you can do it directly with the QR Code. And here, to answer, I think there is something that is very in our mind, when we talk of digital in a manner general, is that independent of the mobile or the tablet, there is a discussion about the tablet and mobile. I remember I, one time, I was going to go to a ride and I was going to pass on a rail-X and the person said, you have a computer in the mochila? If you have a computer in the mochila, I take it. I said, no computer, I have an iPad. The person said, no iPad, no, no, no computer. And I was going to wait a minute, no iPad it is not a computer? A porque é leve? A porque não tem teclado? A porque o MacBook Air é quase tão pesado quanto um iPad 1, por exemplo. Então, por que um iPad não é um computador, é mobile, e o computador não é mobile? Porque a tela não tem toque, mas os novos Surface da Microsoft tem. São computadores com tecla que, no final das contas, você toca na tela. Então, esse contexto de o aparelho mobile, mobile, toda essa divisão na nossa cabeça, ela não vai sempre fazer sentido nenhum na medida que as tecnologias aumentam. O que eu preciso é entender é o contexto da pessoa. Se ela está no computador, não está no computador, se ela está no tablet, eu não estou no tablet, qual é o contexto dela? Claro que eu tenho limitação de tela, mas na medida que a pessoa está fora de casa, ela tem um comportamento, se ela está em movimento, ela tem um comportamento, e se ela está parada, ela tem um comportamento diferente. Se a tela é pequena, ela tem um comportamento, se a tela é grande, ela tem outro. Então, a gente vai daqui a pouquinho começar a se ver nas situações onde a gente provavelmente vai entregar uma informação para a pessoa ou não, vendo se ela está em movimento ou não. Eu vou usar o acelerômetro para entregar informação ao B, porque na medida que a tela estiver o mesmo tamanho, eu não tenho nem duas versões de site para dar para o cara, porque a versão no bar, a versão tablet, a versão web, ela é exatamente a mesma, eu não preciso fazer uma versão smartphone, uma versão tablet e a versão web. A versão web e a versão tablet é igual, se forem feitas de uma maneira afinadinha, podem ser as mesmas. Então, o importante é isso, a gente tem que entender que as empresas usuárias são os mesmos, seja no mundo físico ou no mundo virtual, que a internet é uma só, mas cada tela precisa ser pensada e tratada de forma diferente quando a gente oferece os nossos serviços e quando a gente aborda esses clientes que estão por aí. Era o que eu tinha para falar com vocês, muito obrigada.